Segundo o ministro, o aumento na arrecadação pelo segundo mês consecutivo é resultado da recuperação da atividade nos diversos setores da economia. Só em setembro, disse Meirelles, o aumento descontado à inflação foi de 8,66%. E de janeiro a setembro, o desempenho da arrecadação foi o melhor dos últimos anos. Para o ministro, mais confiantes de que a economia seguirá melhorando, as famílias reduziram o endividamento e retomaram gastos, em especial em bens duráveis. Ele destacou que, como ao teto dos gastos, a maior arrecadação não significa crescimento de despesas, mas poderá ajudar na redução mais rápida do déficit.